Nos últimos dias o mercado pago andou reprovando muitos clientes na função do cartão de crédito e também no mercado crédito. Mas apesar de tudo, nesses últimos dias teve várias pessoas aí que foram aprovado no mercado crédito e também na função do cartão de crédito. E eu te mostro agora alguns prints de clientes que foram aprovados no mercado pago. Mas antes, já quero te pedir, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E sem mais enrolação, vem comigo para esse vídeo. E o primeiro comentário é da Vani Silva. Ela fala o seguinte, O próximo comentário aqui é do Fernando Dabiz. Salve Fernando, obrigado pela tua participação. Ele colocou o seguinte, Eu nunca movimentei a conta, achei interessante. Uso o site do Mercado Livre por muitos anos, isso influencia em algo? Sim, Fernando, isso influencia sim, tá? Isso ajuda bastante aí a montar o seu histórico através de compras feitas no Mercado Livre, né? Talvez seja um dos passos mais importantes, né? Para o Mercado Pago estar liberando esse limite para você. E o próximo comentário aqui é do Valdeque Leiton. Salve meu amigo, obrigado aí pela tua participação. Fui aprovado com 800, estava no nível 5, mas tenho cartões com limites bem melhor, com 7K. É, amigão, é um limite inicial, né? Com menos de mil reais. É, de qualquer forma, é um limite bom, né? Até porque você tem um cartão que você não vai pagar anuidade, né? Você pode também estar participando aí do benefícios do programa Visa, né? Vai de visa.com no site. Você pode estar ganhando aí vantagens, né? E também tem o Mercado Pontos, né? Onde você compra e acumula pontos em dobro. E a respeito aí também do limite, né? O futuro aumento de limite aí. Até o final do ano, creio que o Mercado Pago já vai começar a liberar aumento aí para os seus clientes, né? Então, faça bom uso, tá bom, meu amigo? Não aconselho você a cancelar. Um salve também para o meu amigo Anderson Guerreiro. Salve, Anderson. Obrigado aí pela participação. Gente, o meu limite do Mercado Crédito foi aumentado. Era de 400, agora liberaram ontem mais 200, né? Então ficou o quê? 600, né? Parabéns, né? Uma progressão aí bem legal. E o cartão de crédito que ainda não aumentou. Mais 800. Está bom. É, realmente o limite inicial é bom, né, gente? É aguardar o aumento, né? É trabalhar aí com compras, né? Com parcelamentos e procurar pagar em dia, né? Para quando vir o aumento, ser um aumento bem significante, tá certo? O próximo comentário aqui é da Ana Paula Silva. Obrigado, Ana Paula, pela sua participação. E ela colocou o seguinte. Sou cliente nível 6, com 11.097 de pontos E já possui um Mercado Crédito de 2.200 E fui aprovado no cartão de crédito com 1.400 Aguardando o aumento de limite. Já estou com 4 faturas, né? Parabéns, Ana Paula. Obrigado pela sua participação, né? É o que eu falo aqui para os demais inscritos, né? É procurar manter aí a movimentação do Mercado Crédito E também do Cartão de Crédito, né? Mesmo que seja aí parcelas mínimas, né? Com valores mínimos, mas procurar movimentar, né? Para quando vem a remessa de aumento Você ser um dos primeiros aí a conseguir esse aumento, tá bom? Bom, galera, no demais é isso, né? Esse vídeo foi mais para mostrar aqui O comentário de alguns inscritos em nosso canal Que foram aprovados, né? Tanto no Mercado Crédito, como no Cartão de Crédito, né? Parabéns para todos, façam bom uso E procure sempre pagar, se possível, no fechamento, ok? Isso vai mostrar para o sistema aí do Mercado Pago Que realmente você tem compromisso, ok? Bom, galera, e mais uma vez eu faço aquela pergunta Quem aqui foi aprovado também no Cartão de Crédito Ou no Mercado Crédito? Comente aqui abaixo, tá bom? Fale seu limite E também fale se você está negativado ou não, tá bom? Você também que foi aprovado Pode comentar aqui abaixo, tá? Assim que possível Nossa equipe estará selecionando os comentários Forte abraço para todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!